Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui hoje, eu estava meio que sumidão meio que sumido com os vídeos, aí hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui que é muita correria pessoal, eu preparando, separando os pedidos aqui do pessoal e fazendo algumas adubações nas minhas plantas aqui, fazendo uma limpeza organizando tudo aqui, aí é meio corrido para mim estar fazendo vídeo aí eu resolvi fazer um vídeo aqui hoje pessoal, para mostrar para vocês aqui vou falar a primeira data aqui pessoal, e mostrar um pouco dessas plantas aqui, essas belezuras aqui abertas aqui, uns enxertos que é minhas matrizes então, a data de hoje é dia 29 de 4 de 2021, na quinta-feira às 2h17 o vídeo de hoje aqui pessoal, é mais para estar mostrando para vocês as caixas que eu vou ter disponível das mudas mic surpresa, as caixas de mudas de estacas mic surpresa, então, para começar aqui eu vou apresentar para vocês essas belezuras aqui quem não conhece, essa daqui é a minha Black Vampiro, que é a TS-222, e essa daqui é a minha minha uva negra, né, que é a L5, se eu não me engano, já me perdi porque ficou o nome dela mas ela, eu cataloguei ela como uva negra, né ela abriu de novo, né, abriu bastante flores então, vocês viram, ó, essa aqui é mais puxada para um roxo, né, e essa daqui é mais puxada para um vermelho escuro então, essa é diferente, essa é a TS-222, que é a Black Vampiro e essa é a uva negra e essa daqui também é a uva negra também, minha matriz, e vamos lá, o que interessa pessoal aqui algumas outras exemplares aqui, pessoal essa daqui em breve eu terei vou estar fazendo enxerto dela, que essa é a minha abacaxi ao vinho abacaxi ao vinho essa outra belezura aqui também da minha semente, essa daqui cruzamento da minha semente essa outra branca também aqui, cruzamento da minha semente quer dizer, do cruzamento das minhas flores que eu tenho aqui né, aí eu estou pensando em fazer um cruzamento dessa com essa para ver que cor que vai sair, pessoal como que vai sair, se vão ficar vai sair umas cores perfeita, bonita porque essa daqui já saiu excelente, ó, um vermelho bem original, bem bacana e essa, uma branca, bem bacana também vou misturar o pólis das duas para ver o que vai dar no futuro e essa daqui é a minha uva clara uva clara não tem enxerto, pessoal, não tem enxerto ainda pessoal, não vou prometer nada, porque eu prometi esse tempo atrás fazer enxerto de algumas plantas mas eu ainda não consegui fazer até que tem uns enxertos aqui que pegaram que é da da minha híbrida da Arábico híbrida da Arábico aqui, pessoal tem alguns enxertos dessa híbrida da Arábida aqui, pessoal, que eu vou estar fazendo um vídeo mais para frente para estar mostrando para vocês os enxertos que pegaram na verdade eu acho que só perdeu dois de 14 enxertos que eu fiz dois não pegou aí eu vou estar fazendo um outro vídeo depois para estar mostrando para vocês veja aqui essa Arábico perfeita, pessoal perfeita veja o tamanho dessa Arábico essa aqui, minha matriz está fazendo semente em breve e vamos para o que interessa, pessoal estou enrolando muito ó, pessoal eu vou ter as caixas vou mostrar aqui para vocês, ó vou ter uma caixa duas caixas três caixas quatro caixas destaca mix surpresa, pessoal para você dessa vez, pessoal eu marquei em todos tipo assim na caixa completa com dez vasos todos os vasos eu marquei com um número só para na hora que vocês forem pedir vocês me pedirem assim eu quero a caixa que tem os números sete marquei tudo igual os dez vasos tudo com o mesmo número aqui essa caixa aquela caixa ali por exemplo aquela ali é tudo com o número cinco aquela outra tudo com o número quatro aquela outra todos com o número seis e essa todos com o número sete para facilitar para vocês pessoal ó, vou mostrar aqui para vocês essa caixa aqui com dez vasos todos com o número sete veja essa daqui que robusta, hein, pessoal bem formadas aqui as raízes prontas já esperando para ser trabalhada então essa é a caixa que vai com os vasos número sete pessoal vou filmar o outro lado aqui não sei se vocês vão ver direitinho para vocês darem uma olhada nas nas grossuras das estacas então de uma selecionada mais ou menos pessoal para vocês estarem vendo vou virar aqui para vocês verem as crianças ali barulhando em cima dei uma selecionada uma misturada mais ou menos aqui para vocês estarem vendo é vocês estarem adquirindo ó no meio vai ter algumas mais formadona mais tops mesmo e outras mais ou menos né para não ficar é como se disse para não ir tudo numa caixa só veja aqui então vai ter aquela ali bem graudona vai ter essa daqui bem mais formada essa outra aqui atrás também já bem formada as raízes né bem formada na verdade todas estão bem raizadas né vamos ver por cima aqui ó vejam então dessa vez pessoal elas vão com botões um pouco menores e outras só formando botões né ó essa daqui parece ser uma branca né então porque assim fica até melhor pessoal para enviar porque as vezes com os botões muito grandes as vezes os botões vão abortar né então compensa mais vocês estarem comprando assim com os botõezinhos menores vou colocar outra caixa aqui agora para vocês verem acho que eu vou mudar o lugar aqui também pessoal é o cenário ficou ali vou colocar agora a caixa a caixa com os números 5 ó essa aqui também pessoal sempre lembrando ó coloquei umas duas aqui bem top ó bem graúda ó veja bem graúda outra aqui bem graúda uma o galho bem formadão né então vamos lá no que interessa ó vou filmar aqui do lado essas são as 10 que estão numeradas todas com o número 5 primeiro eu não filmei bem direitinho não pessoal mas essa eu vou filmar bem direito para vocês estarem vendo ó vai dar uma mudada na na imagem pessoal mas é devido ao sol veja aqui as criançadas estão barulhando lá o vídeo vai ficar meio que barulhento né mas tá bom né pessoal é normal veja veja todas perfeitas e lembrando pessoal todas elas eu elimino essa folha de baixo aqui ó porque essa folha de baixo só vai atrapalhar na hora da gente polverizar né e é tipo assim você polveriza em cima aí na parte de baixo você não consegue polverizar e o acro que fica aqui ele acaba subindo para cima né então essas dez aqui é da caixa número cinco quer dizer da caixa que vai dez vazinhos todos eles com o número cinco veja quem quiser adquirir essa essa caixa aqui vai estar uma boa parte com botões e outras emitindo botões e outras ainda com sem botões vamos dizer então essa com os números cinco ok pessoal mas não quer dizer que elas não vai sair botões todas elas já está com formações de botões algumas está dando para mim ver né que já está com botõezinho outras já está com botõezinhos com cores e algumas ainda estão vindo estão com sinalzinho de botões lembrando todas elas já está na época de florir vou mostrar de novo cada caixa que eu for filmando para vocês aqui pessoal eu vou mostrando alguns vasos que estão tops mesmo veja esse daqui bem top a grossura aqui imagina aqui abaixo desse substrato como estão é pessoal eu queria mostrar um a um mas o vídeo vai ficar muito longo se eu ficar mostrando um a um então eu sempre vou tirar de cada caixa eu vou tirar uns dois que eu vejo que está mais top para estar mostrando para vocês vou tirar mais esse daqui veja a formação aqui de galhos embaixo só esperando fazer a poda em cima aqui para ele estar aumentando esses galhos aqui ramificando que fala não sei mais ou menos isso ela vai ficar com a copa bem excelente vou mostrar mais outro aqui esse aqui também com bastante galhos bastante brotação aqui esperando só cortar a ponta a ponta de cima e vai ficar bem show então aí essa caixa aqui é a caixa que vai com os número 4 ok pessoal com 10 vasinhos com o número 4 então como eu falei no começo do vídeo lá eu tentei dar uma mesclada o máximo que eu pude aqui pessoal para não ir todos os vasos top só em uma caixa aí então eu tentei colocar um dois ou três vasinhos com mais top no meio assim selecionei também alguns mais altos alguns mais baixos e de uma mesclada nessas quatro caixas que eu tenho disponível aqui pessoal de uma mesclada nas estacas vamos supor nas estacas coloquei umas mais graúdas umas menores umas mais finas umas mais graúdas umas mais com broto umas mais com botões né então essa daqui é a caixa que vai com os vasos número quatro pessoal vou mostrar aqui veja perfeição das folhas pessoal eu estou mostrando aqui tão bonitas as folhas pessoal mas a partir da hora que eu prender essas plantas dentro da caixa e eu creio que vai demorar alguns dias dependendo do cliente que comprar elas vai demorar alguns dias para estar chegando no endereço então pessoal elas vão amarelar um pouco né mas isso aí é normal aí em seguida vocês assim que chegar aí vocês eliminam as folhas eliminam as folhas que vão vir folhas novas pode acontecer de chegar elas chegarem com as folhas todas perfeitas né mas sempre ocorre isso sempre tem o risco dela chegar amarelada então aí pessoal dessa vez eu fiz diferente eu não removi esse substrato aqui de cima igual eu removi da outra vez porque começou a dar alguns probleminhas na hora da entrega porque o pessoal não está aí com as caixas o pessoal da transportadora então ele joga de qualquer jeito a caixa a caixa acaba chacoalhando muito os vasos aí acaba saindo do substrato então do jeito que eu fiz da outra vez eu tirei e removi o substrato ficou mais as raízes então ficou meio que solto o substrato o pouquinho que ficou então dessa vez eu não resolvi nem mexer em nada deixar do jeito que está porque se por acaso o pessoal chacoalhar muito as caixas jogar as caixas o substrato vai estar mais firme se soltar vai ser pouca coisa então preferi mandar assim para vocês pessoal veja agora eu vou filmar por cima não sei se eu filme por cima daquela lá depois eu filme por cima de todas veja aqui os botões veja aqui as folhas perfeita e lembrando pessoal tem algumas pessoal aqui que eu vou mostrar para vocês que elas vão amarelar a folha mesmo porque foi aonde o acro sugou aonde o acro suga ele morde então essa folha não tem mais solução com o tempo ela vai amarelar e cair veja essa ainda está perfeita ainda mas eu creio que mais para frente ela vai cair amarelar veja então pessoal em breve quando eu tiver um pouco mais de tempo que eu vi que os vídeos não vai ficar muito longo eu vou tentar filmar uma por uma porque as estacas as mudas estacas micro surpresa eu ainda não fiz vídeo nenhum mostrando uma por uma porque o ideal é mostrar uma por uma para vocês verem as plantas como estão as meninas estão barulhando então eu estou fazendo um vídeo aqui na correria pessoal que daqui a pouco eu tenho que acabar de embalar umas plantas que eu tenho ali para enviar hoje para os clientes que eu já enviei um pouco na terça-feira aí eu preciso estar indo lá preparar porque eu tenho que ir na transportadora ainda mais tarde levar essas plantas então pessoal aqui ó como eu falei para vocês em cada caixa com 10 vasos eu coloquei duas ou três mais tops no meio que nem essa caixa que eu coloquei umas três coloquei essa essa e essa aqui as mais tops veja para todos terem como é que se diz para todos ter para todos conseguir adquirir algumas mais tops porque não adianta nada eu tentar colocar em uma caixa só as mais tops e deixar as outras caixas com os galhos mais finos então eu preferi dar uma mesclada como eu falei e todos adquirem as plantas mais tops e as plantas bonitas e as plantas mais ou menos tudo num padrão só veja a Mirela ali Mirela como é que você vai aparecer no vídeo assim agora toda suja Mirela fala oi pessoal aí eu estou envergonhada você está envergonhada é só fala oi pessoal é fala oi pessoal é então agora vai lá brincar com a Mandu vai se você está envergonhada como é que você quis aparecer na câmera Mirela é é então pessoal essa caixa aqui pessoal vai com 10 vasos como eu estou sempre falando 10 vasinhos todos com a numeração número 6 ó a numeração em número 6 veja então lembrando são 4 caixas que começa com a numeração com a numeração 4 e vai até a numeração 7 então são 4 caixas aí vocês escolhem qual a caixa que vocês vão querer se é a caixa que está com os vasos número 6 se é a caixa que está com os números 4 ou se é a caixa que está com os números 5 se é a caixa que está com os números 7 lembrando pessoal essas caixas aqui essas essas plantas aqui é pra mim não ficar remexendo a caixa eu vou estar vendendo a caixa fechada com 10 vasinhos então é cada vasinho vai estar saindo 20 reais cada vasinho 20 reais e a caixa fechada com 10 vasos 200 reais pessoal pessoal quem quiser já fazer o pedido já vai fazendo o pedido assim que ver o vídeo porque eu não vou ver pessoal então já eu vou postar vou deixar ele postando e vou para a cidade aí não tem horário para me estar vendo então essa é a caixa que vai com os vasos número 6 a Mirela foi chamar a Manu lá para aparecer aqui no vídeo olha ela lá toda sujinha fala oi pessoal Manu eu vou ver oi pessoal a Manu ela estava dormindo ela estava dormindo aí você foi lá chamar ela eu fui lá em cima chamar ela é mas só que sua mãe devia ter dado um banhozinho em vocês limpado a boquinha dela que ela acabou de comer está toda sujinha o cabelo todo arrepiado você vai fazer o que Manu cadê o que não dá para ver você Manu vai Manu vai vai lá vai lá lavar a boquinha vai vai lá leva ela para lavar a boca e troca a roupa dela tá que ela está toda já mijada aí vai sair tudo no vídeo então pessoal as meninas é uma comédia mas é bom assim as crianças estão todas sadiazinha contente não importa se não importa a roupa que esteja suja que esteja é assim mas o importante é ter saúde então vamos mostrar aqui mais o outro lado das outras plantas pessoal número 6 as plantas que estão numeradas com o número 6 veja perfeita vou filmar por cima filmar por cima veja aqui os botões então pessoal lembrando essas caixas aqui é os aviões vou filmar esta caixa aqui por cima número 6 aqui está com as numerações 6 é essa aqui é a caixa com o número 4 os aviões barulhando aqui pessoal essa caixa aqui com os números 5 só que o aviões está barulhando mesmo essa caixa aqui com os números 7 perfeita e vamos parar o vídeo por aqui pessoal agora estou meio desconcentrado aqui com os barulhos aqui com as meninas aqui mas vamos parar o vídeo aqui pessoal então pessoal lembrando essas plantas aqui são minhas matrizes pessoal elas não estão à venda não estão à venda pessoal são minhas matrizes que em breve vou estar fazendo polização não vou estar fazendo enxerto ok agora da agora pra frente pessoal vai ser é vai ser tipo assim eu vou dedicar mais com as vendas de rosa deserto e com a produção pessoal que agora eu vou estar só como se diz eu vou estar não vou estar trabalhando mais por mês vou estar só dedicando com as rosa deserta aí eu vou tentar fazer o máximo possível pra é oferecer qualidade pra vocês pessoal tipo aqui essas aqui resultado do meu cruzamento de polização pessoal veja essa branca essa vermelha mas tem mais que não tem flor mas essa que eu estou vendo que tem mais flore que dá uma boa floração pra mim está fazendo enxerto fazendo cruzamentos né pra no futuro eu ter flores excelentes pra oferecer pra vocês pessoal não sei se falei tudo então pessoal lembrando não sei o que eu ia falar aqui pessoal é deixa eu lembrar o que eu ia falar é tipo assim pessoal tipo os pedidos pessoal na hora que vocês me fazem o pedido geralmente eu peço pra vocês estarem me mandando o endereço completinho com cep cpf porque lá na transportadora pessoal eles exigem o cpf que se eu não tiver com o cpf de vocês pra estar enviando a planta eles não enviam a planta pessoal não adianta temar não querer mandar o cpf o número do cpf pra mim porque na hora que eu chegar lá na transportadora eles não vão enviar a planta pra vocês pessoal se não tiver o número do cpf então pessoal me mande certinho o número do cpf não me mande o cpf inválido ou não me mande o cpf faltando número porque aí vai ser complicado porque aí eu perco um tempão lá pessoal aí eles também percam um tempão esperando eu conseguir o cep às vezes eu não consigo o cep quer dizer o cpf de vocês aí eu perco um tempão às vezes eu preciso até voltar com a caixa aí complica pra mim então acho que eu devo ter explicado mais ou menos pessoal às vezes vai ter bastante coisa que eu vou precisar explicar pra vocês mas com o decorrer dos vídeos que eu for fazendo eu vou explicando pessoal aqui agora eu estou fazendo um vídeo na correria aqui só pra mostrar mesmo as estacas micro surpresa que eu vou ter disponível essa semana que na verdade já era pra eu ter feito um vídeo com elas mas não tive tempo porque primeiro eu tenho que fazer a limpeza das folhas embaixo porque isso aqui na verdade essas folhas pessoal essas folhas embaixo aqui na verdade ela vai ser quebrada aqui na hora que eu for colocar o saquinho que eu for prender aqui com a fita elas vão quebrar e vai dar problema então o ideal é já eliminar elas logo agora enquanto elas estão aqui aí eu vou pulverizando os venenos pra acro aqui aí eu consigo controlar bem o acro que elas tinham quer dizer elas tinham não quer dizer que elas têm pode ser que elas tenham algum ovinho alguma coisa assim mas eu já consegui eliminar todos os acros que tinham mas é então até que eu estava falando que já era pra me ter feito vídeo com essas plantas mas aí eu acabei não fazendo porque eu não tive tempo é e aí agora sobrou um tempinho até que a das gorduchas eu não fiz o vídeo das gorduchas não fiz o vídeo das mudas estaquinhas estaquinhas não das mudas garrafinhas porque não sobrou pra ninguém acabou todas vejo as arábico aqui pessoal estão perfeitas algumas já estavam vindo flores essas aqui em breve vou estar fazendo um vídeo também pessoal com essas mudas aqui também que é um mix um mix de de mudas pessoal em breve vou estar fazendo vídeo com elas oferecendo pra vocês vai estar saindo nove reais cada vasinho desse aqui eu vendo o mix é mix acho que é mix mix o vasinho com três não é mix não é kit o kit com três vai estar saindo nove reais cada um não sei se eu me engano se vai estar saindo o vasinho com três vai estar saindo vinte e sete reais eu acho que é isso faz a soma aí pessoal se eu tiver errado vocês me corrigem porque vai estar saindo três reais cada vasinho não três não nove reais cada vasinho desse aí vai três vasinhos no kit então eu acho que vai dar uns vinte e sete vinte e sete reais quem quiser também já pode estar fazendo pedido aí eu ainda vou ter elas aqui essas mudinhas aqui de nove reais só que de preferência eu vou estar vendendo o kit pessoal com três vasinhos dentro porque às vezes vocês vão me pedir duas ou me pedir me pedir duas ou me pedir uma aí já tipo assim eu já acabo como ele fala mexendo no kit então aí aqui abaixo aqui também eu vou ter mais pra frente também eu vou ter essas maiores aqui maiores aqui que elas vão estar saindo a quinze reais que elas podem estar deixando para estar fazendo enxerto e eu vou parar o vídeo aqui pessoal com o vídeo tá ficando longo mais mudas ali vamos parar o vídeo pessoal vou voltar ali rapidão ali pra mim parar o vídeo vamos parar o vídeo aqui pessoal sempre na correria fui tchau tchau Obrigado.